Salve família, mais um vídeo se iniciando aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre nudrez e dessa vez em um cabelo curto, nudrez em cabelo curto. Olha só o resultado, olha só a definição dessa nudrez então fica no vídeo até o final porque cada detalhe que eu estiver passando no vídeo de hoje é muito importante para você aprender a desenvolver essa técnica de nudrez bem definida, tá certo? Já vai se inscrevendo no canal aí abaixo porque toda semana eu estou vindo aqui com conteúdo novo para vocês toda semana eu estou vindo aqui com uma dica nova sobre barbearia para você evoluir suas técnicas e melhor aperfeiçoar os seus cortes e trazer um trabalho diferencial para a sua região e para a sua barbearia então se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nada que eu estiver passando aqui no canal toda semana beleza? Bora para o vídeo que o vídeo de hoje está muito top o primeiro passo que a gente vai fazer aqui no desenvolvimento da nudrez é molhar esse cabelo aqui a nudrez por mais simples que pareça ser, mas ela tem umas certas complicações que não é só a gente desembaraçar o cabelo e passar a bucha girando aqui que vai formar a nudrez posso ser que você forma uma definição, mas o nudrez mesmo você tem que seguir o passo a passo com o penteado ficar bem perfeito o cabelo... cara, me desculpa, mas eu tive que interromper esse vídeo eu tive que parar no meio desse vídeo aqui, na verdade no início né porque eu tenho que te falar, para você não perder está rolando a maior Black Friday no meu treinamento online e é só até o dia 30, ou seja, hoje no dia que eu estou postando esse vídeo só faltam 3 dias para vencer essa promoção então corre no link aqui na descrição, corre para o vídeo aí que você está assistindo depois você volta aqui para aprender a nudrez e já faz sua inscrição lá só usar o cupom BLACKMBO está o primeiro link da descrição e faz o seu cadastro porque o treinamento vai te levar... não meu amigo, não... não, cara, corre velho, não perde porque esse treinamento vai te levar para o próximo nível na barbearia você não quer se reconhecer na internet, você não quer ter vários clientes quer fazer um fade bacana, quer ter um suporte comigo e outros bons que você ainda vai ter com clorometria avançada para você aprender a fazer o platinado aquele platinado perfeito, aquele platinado neve então, velho, corre, não perde essa oportunidade eu estou dando 100 reais de desconto até QMBO então, ó, corre, já vai no primeiro link da descrição faz a inscrição que eu estou te esperando lá na nossa primeira aula, beleza? corre, velho, não perde não porque senão depois do dia 30 vai voltar para o mesmo preço e, cara, se eu fosse você, é sempre bom a gente pagar mais barato, né? o conteúdo está incrível, não perde corre lá, agora vamos para o vídeo ele está curtindo aqui então, no dread que a gente vai fazer aqui vai ser bem curta, beleza? não vai ser aquela no dread bem comprida o cabelo, quanto mais curto, ele é melhorzinho para fazer, entendeu? agora, curto, curto demais é um pouco difícil não tem como fazer com o cabelo bem baixinho ele está aqui na altura mais ou menos de um dedo e meio de cabelo e quando eu esticar aqui, ó, ele vai ficar grande então vai ter como eu girar ele aqui e fazer um acabamento legal então o primeiro passo aqui é molhar o cabelo você vai molhar o cabelo aqui para na hora que você passar o secador ele não queimar o cabelo, tá certo? então mole aqui não precisa molhar muito para ficar pingando você passa com o buchifador mesmo aqui só para dar uma umificada no cabelo, tá certo? aí é o seguinte, você vai pegar agora o secador assim que você molhar o cabelo você vai pegar o secador você vai colocar ele na potência máxima e na temperatura máxima para deixar ele bem quente eu vou começar com o pente-garfo mas logo depois que eu passar o pente-garfo eu vou utilizar a escovinha a escovinha de... a escova mesmo de escovar o cabelo, tá certo? vou começar aqui com o pente-garfo o pente-garfo de aço e o seguinte um passo legal na hora que você for colocar o secador não passa ele desse jeito aqui, ó porque senão vai queimar a cabeça do cliente então você vai fazer o seguinte você vai deixar ele um pouco inclinado assim para o ar pegar somente no cabelo e não pegar no couro cabeludo, beleza? sendo que às vezes vai pegar só que não é para tentar deixar direto para não queimar, tá certo? olha só olha só como é que o secador fica olha só como é que o pente-garfo fica, tá vendo? ele fica meio que pareado ele não fica assim senão vai queimar o couro cabeludo beleza, assim que eu já deixei o cabelo um pouco desembaraçado eu já vou utilizar a escovinha eu uso essa escovinha aqui pequena para deixar ele esticado e agora a gente vai deixar ele o máximo esticado possível quanto mais esticado você conseguir deixar o cabelo é melhor ainda para você fazer no dread aí eu vou começar aqui, ó da parte de baixo para a parte de cima e para a parte da frente, beleza? por que que eu começo assim? porque quando eu passo o secador assim, ó ele pega na raiz mesmo que o cabelo esteja pequeno aqui mas se o cabelo estivesse grande se eu começar daqui para cá vai dar um trabalho maior para você conseguir secar a raiz do cabelo e o que vai firmar o cabelo bem esticado não é as pontas secas é a raiz, beleza? então foca em secar bastante a raiz para a raiz ficar bem esticadinha porque aí o cabelo vai ficar mais firme então começa sempre de trás para frente porque quando você puja aqui de trás para frente o secador vai pegar direto na raiz, ó tá vendo? agora se eu pego de frente para trás, ó ele não vai pegar direto na raiz você vai conseguir secar porém você vai ter um pouco mais de trabalho e vai perder tempo e o que você tem que ganhar é tempo hoje em dia a moeda mais preciosa é o tempo então sempre é bom ganhar tempo bora lá repara só como é que eu estou fazendo o movimento com a escova eu não estou fazendo assim primeiro eu estou fazendo primeiro ele assim, ó jogando ele todo para trás para pegar a raiz e depois eu vou voltar, ó fazendo esse movimento aqui, ó para deixar ele bem esticado já fiz a pigmentação dele aqui, ó inclusive, esse vídeo de pigmentação já está aqui no meu canal eu vou deixar linkado aqui no card falou que acabar aqui, ó você pode chegar lá e assistir para você ver como foi que eu fiz essa pigmentação de perfil como eu falei para vocês o importante é deixar o cabelo bem esticado o cabelo já está bem esticado eu já estou com a minha esponja no dread aqui a esponja que eu uso é a tamanho M beleza? em qualquer corte, em qualquer... no dread eu uso o tamanho M tem gente que usa o tamanho P tem gente que usa o tamanho G isso vai de opção a única coisa que vai mudar é o tamanho do rolinho se você usar... se você usar a esponja tamanho P o rolinho vai ficar bem fininho se você usar a M ela vai ficar um pouquinho média e se você usar a G, ela vai ficar bem grande claro que um a G você não vai usar no cabelo desse aqui porque não vai ter como não vai ficar legal você pode estar usando a P ou a M porque o cabelo dele está bem curtinho eu vou utilizar aqui sem produto nenhum beleza? e eu vou fazer movimentos circulares leve tá certo? movimentos circulares para o mesmo sentido sem produto nenhum está só a esponja só desconectado mesmo de leve e outra dica aqui, ó se você começa a fazer o movimento para o lado direito você tem que terminar para o lado direito se você começa para o lado esquerdo você tem que terminar para o lado esquerdo eu sempre giro para o lado direito beleza? mas se você tiver mais apoio com a mão esquerda e conseguir girar para o lado esquerdo você pode girar tranquilo a única coisa que você não pode fazer é o seguinte ó, estou aqui girando aí depois eu volto de novo porque aí você vai estar toda hora desmanchando o rolinho que você fez e isso não é legal vou passar em todo o cabelo aqui só por cima do cabelo sem botar muita pressão e lembrando, ó aqui eu sequei o cabelo mais uma vez porque eu fiz a pigmentação o tempo que eu estava fazendo a pigmentação o cabelo ficou frio entendeu? e quando ele fica frio ele encolhe porque a gente está com o ar condicionado ligado aqui então no caso você tem que secar mais uma vez para ele ficar quente aí depois você vem e passa a esponja olha só ele já está ficando definido sem produto nenhum ele já está ficando definido beleza? e essa é a ideia é dar uma desconectada nos fios sem produto nenhum para dar uma desconectada nele que aqui ele vai ficar bem definidão depois que a gente estiver terminando olha só já tem uma desconectada nele o que é que eu vou fazer agora? eu vou pegar aqui uma pomada efeito seco eu não vou mostrar a marca da pomada mas eu vou usar uma pomada aqui efeito seco ou então você pode estar utilizando efeito seco efeito mate ou efeito teia beleza? eu estou usando aqui um efeito seco vou usar aqui um efeito seco peguei esse tantinho de pomada como o cabelo dele está curto não é necessário a gente usar muita coisa você vai passar na mão enfega a pomada para fazer o efeito você já sabe disso e você vai passar só pela superfície do cabelo sem atingir a raiz não atingir a raiz agora que não é necessário beleza? você vai fazer movimentos circulares do mesmo sentido que você fez para colocar para colocar esponja movimentos circulares sempre movimentos circulares agora você vai reparar que o cabelo fica com aspecto de sujo não é? e é isso aqui agora que eu vou mostrar para vocês que é o que vai definir a nossa no dread é isso agora eu vou pegar aqui o meu secador e eu vou tirar o bico dele tira o bico do secador tá certo? você vai pegar você vai tirar o bico do secador terminar de passar a esponja aqui beleza você já vai pegar a esponja você vai deixar na temperatura máxima beleza? só que você vai passar um pouquinho mais distante do cabelo isso é para quê? para a gente tirar o aspecto de sujo do cabelo e para o cabelo não encolher porque quando a gente passa a pomada ele molha então ele vai querer encolher e a gente colocando o aço quente ele não vai encolher a quente e você vai fazer movimentos circulares olha só a distância que está o secador do cabelo está mais ou menos aqui um palmo, dois palmos o cabelo não deixa muito de pé beleza consegui tirar o aspecto de sujo o que é que eu vou fazer? vou continuar girando beleza? não é necessário você ficar usando muito tempo o secador no ar quente porque senão vai tirar o efeito da pomada aí vai tirar o efeito da pomada toda não vai adiantar de nada você vai passar o secador só para derreter um pouquinho para ela sair o aspecto de sujo e depois você vai continuar fazendo movimentos circulares e de uma forma agora que a gente vai colocar um pouquinho a mais de pressão não é necessário você apertar muito você pode colocar um pouquinho mais de pressão e movimentos circulares beleza? uma coisa legal para definir no dread é o seguinte você dá quatro giros e puxa um, dois, três, quatro puxa sempre vou fazendo isso um, dois, três, quatro e puxa entendeu? ó nunca fica parado só em nenhum lugar você vai girando e andando no cabelo todo não precisa você ficar parado em nenhum lugar só não olha só como é que já está bem desconectado o cabelo como já está bem formado no dread e isso aqui com a esponja tamanho M e os rolinhos ficou bem pequenininho tá vendo? então eu sempre uso a M tanto em cabelo grande como cabelo pequeno eu sempre uso a M porque eu acho que não dá muita diferença não eu só nunca uso a G nunca usaria a G aqui num cabelo desse tamanho mas a P e a M tanto daria um efeito legal beleza feito isso agora a gente vai pegar o laque você vai colocar o laque em todo o cabelo eu sempre uso a esponja aqui ó pra proteger o olho do cliente beleza? e olha a distância do laque não deixa ficar molhado porque senão vai encolher você vai passar pouco lá aqui ó beleza? não precisa deixar encharcadão não porque depois a gente vai botar com a esponja de novo nessa hora aqui não precisa passar muito depois que a gente volta passando um pouquinho a mais passa no cabelo inteiro beleza passou? volta com a esponja de novo movimento circular os rolinhos já vai ficar mais firmado ainda com a fixação do laque laque, fixador eu não sei como é que você chama na cidade de vocês esse aqui é o que fixa o cabelo é um spray que fixa o cabelo olha só como é que já tá desconectando esse cabelo bem desconectado e a no dread é o seguinte quanto mais eu enrolo o cabelo mais definido ele fica se eu quisesse deixar daquela pegada que tava antes de eu pegar o AQ já tava filé mas eu quero que fique bem mais definido por isso que eu tô fazendo isso aqui ó quanto mais definido você quiser é só você enrolar mais passar mais tempo passando a esponja e o cabelo vai ficar perfeito olha só como é que tá ficando isso aqui só em vocês ver como é que tá ficando aqui já vale a pena você deixar o like então deixa o like aí porque é de muita importância esse conteúdo aqui não é todo mundo que entrega não é todos os canais que você vai encontrar um conteúdo como esse então é importante também que vocês se inscrevam nesse canal porque não é todo lugar nem é todo canal no YouTube que vai passar essa visão que eu tô passando pra vocês aqui de uma forma gratuita então a forma pra vocês me ajudar é vocês se inscrevendo aqui abaixo ativando o sininho de notificações e deixando o like e é muito importante também que vocês comentem aqui abaixo o que é que vocês estão achando desse conteúdo se vocês faziam desse jeito como que vocês vão fazer agora se vão adquirir a minha técnica é muito legal vou tá dando o coraçãozinho de todos os comentários aí eu vou vir agora com um pouco mais de laque beleza? mesma quantidade que eu passei no início sem deixar o cabelo molhado demais pra o cabelo não encolher beleza? e eu sempre vou usando a esponja pra proteger o olho do cliente eu falo aqui e não pegar no olho isso aqui é que vai deixar os rolinhos bem firmes beleza? volto agora com o secador e eu já vou colocar aqui no ar frio secador com o ar frio tá certo? e não precisa você deixar na potência máxima você olha aqui no seu braço aqui como é que tá se tá gelado tá gelado e pronto não precisa você deixar na potência máxima é só pra o azinho resfriar o cabelo e dar um choque térmico no fio quando você dá um choque térmico o cabelo vai ficar do jeito que você quiser beleza? pode ficar tranquilo que não vai dar choque térmico na cabeça do cliente só vai dar choque térmico no fio do cabelo porque tava quente e agora já viu o jogo um frio beleza? e eu vou passar o secador e continuar girando como o cabelo ele tá bem curtinho chega fica mostrando o couro cabeludo isso aqui não tem muita potência de ficar mostrando não vocês viram que tem como deixar bem bem definido o cabelo né? depois você desliga o secador continua girando beleza? pra deixar o mais definido possível ainda e praticamente nossa no dread está finalizada finalizei aqui as no dreads tá certo? olha só como é que ficou o resultado dessa no dreads se ficar alguma coisa algum fiozinho que esteja menos enrolado você pode vir com o dedo assim ó principalmente nessa parte da frente aqui que a esponja tem uma dificuldade maior em passar você pode vir acertando aqui com o dedo normalmente isso acontece mais quando o cabelo tá maior mas se você pegar um cliente com o cabelo do tamanho dele às vezes você não vai nem precisar usar só com a esponja vai resolver o problema olha só o resultado como que ficou levanta o pouquinho mano olha só bem definida a nossa no dread espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você curtiu não esquece de deixar o seu like porque é muito importante porque eu vou entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e pro youtube também entender que o meu conteúdo tá sendo relevante e compartilho pra milhares de pessoas pra também vir aprender essa técnica aqui com a gente já comenta aqui abaixo o que você achou se ficou alguma dúvida eu vou estar respondendo todos vocês nos comentários não se esquece de se inscrever no canal ative o sininho de notificações porque toda semana eu tô vindo aqui com um novo conteúdo pra agregar na vida de vocês tá certo? tamo junto família e até o próximo vídeo